Fernandinho! É Domingas? Você drancou a porta, né? Fernandinho! Não, você não drancou a porta. Não! Por que tá? Desculpa, desculpa. Fernandinho! Caramba! Nossa, Fernandinho, eu tô te procurando a escola inteira, você não tem noção. O que você tá fazendo aqui? Nada, tô dando um trampo. O quê? O quê? Sabe o que eu pensei? O quê? Foi besteira. Olha só, eu pensei assim, caramba, tô sozinha no escondidinho com meu namorado que tá dando um tempo. Que tal assim a gente aproveitar, né, esse clima e matar as saudades? Hein? Hã? 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 Ô, Valentina, que cara é essa? Ah, cara, eu tô morrendo de saudade do luto. Hã? Hã? Flau, fica assim não. Mas é verdade, ó. Uma garota pode até ter atitudes masculinas, mas no fundo toda sofre por amor. Hã? Valentina, fica tranquila, tá? essa dorzinha no seu coração, ela já vai passar. É, vai passar do coração pro corpo inteiro, né, Juju? Ai, cara, sabe o que eu queria fazer mesmo? É o quê? Conta pra mim. Então, eu queria pegar o Luca, colocar ele na garupa da minha escuta, levar ele pro cinema pra dar a entrada dele. Sei lá, voltar namorar com o antes, sabe? Explor, se você gosta tanto dele assim, o que você terminou, então? Terminei por causa de vocês, né, Maria Cláudia? Da gente, tá louca? Vocês ficavam enchendo o nosso saco, implicando com a gente que casal diferente, que esquisito, estranho, hein, é? Aconteceu, a gente caiu na pilha, entendeu? Acabou brigando e culpa de vocês, e principalmente sua, Maria Cláudia. Nem vem que você sabe. Mas eu... Ai, será que eu, que a gente fez isso mesmo? Eu vou ser, né? Agora deu, né? Cris? Caramba! Que bom te ver aqui. Deixa de ser cínico, por favor. Eu tô falando sério, que bom, eu tô mal feliz que você já saiu do hospital e já tá aqui. Bernardo, eu posso parar de fingir. A gente já sabe que foi você quem sabotou a passarela e quase aleijou a minha filha. Não, não, calma aí, Antônio. Não fui eu que fiz isso, porque eu tô louco, cara. Ah, até porque você é um santo, né? Você nunca volta nada. Não, para aí, gente, para aí. A gente precisa escutar a versão do Bernardo também. O que manda é escutar o Bernardo, Nanda? A vaselina veio da empresa do pai dele onde ele tava estagiando. Você quer escutar mais o quê? Ô, Vitor, a vaselina veio da empresa do meu pai, sim, para machucar a Cris. Olha aqui, Bernardo, é difícil acreditar nessa história, viu? Eu tô muito decepcionado com você. E olha aqui, ó. Enquanto eu não conseguir um novo emprego, por favor, evita de falar comigo e outra coisa. Fica longe das minhas filhas. E olha aqui, ó. Aquela história de aula de violão, pode esquecer. Vambora, gente, vem. Dominga, você não acha que a gente já ficou tempo demais aqui, não? Vamos dar um passeio? Não, não, que bobagem. A regra do escondidinho é a seguinte. Quem chegou primeiro, fica o tempo que quiser. Então eu vou ficar aqui, ó, muito tempo ainda, meu amor. Não, sabe o que que é? Sabe o que que é? É que eu queria fazer um lanchinho. Ah, pera, não seja por isso. Tem que comer de três em três horas, meu bem. Tem tanta barrinha de cereal, dá pra gente acampar a noite toda aqui. Pera aí, pera aí. Eu também quero ir ao banheiro, eu quero lanchar. Eu não quero ficar aqui, vambora. Nossa. Nossa, então tá bom. Se você quer ir embora, a gente vai embora. Agora você não reclama de mim, tá? Porque quando eu tô no blog, quando eu tô na internet, você fica reclamando. Agora que eu tô aqui, que a gente tá sozinho no escondidinho, você também reclama, entendeu? Não, mas tem que comer, tem que levar o pé, tem que refazer. Entendeu? Aí hoje que a gente pode ficar de novo. É, o banheiro, quer comer, entendeu? Não, não, não. Nível, deixa aberto. Fernandinho, você conhece as regras. Entrou, trancou, saiu, trancou. Não, mas acontece que... Meu amor, o que que tá acontecendo com você? Você quer conversar? Tá angustiado? Quer DR? Não, não quero nada disso, não, amor. Nossa, mãe. Aqui, ó, trancadinho. Chavinha num lugar e namoradinho muito, 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 muito.